Música Muito bem, cheguei viu, estou de volta por aqui fazendo a festa para você, te agradecendo É o programa do Cacá gravado aqui no Espaço Novo América Olha só, a casa mais badalada de show da Zona Sul de São Paulo viu Espaço Novo América, onde passa as melhores bandas aos finais de semana, sexta, sábado e domingo E véspera de feriado, olha, trazendo essa menina para fazer a festa por aqui Olha, sucesso no Nordeste, ela veio de Minas Gerais, aqui no nosso programa E vai cantar aqui para todo o povão de todo o Brasil, diretamente da cidade de Sabará E aí, legal, né? Olha, Lani Souza Eu andava só pensando em você Mas esse dia acabou Foi o começo, meio e fim do nosso amor Quando você tirou a aliança do seu dedo e me entregou Mesma hora o meu coração desabou Mas eu queria te ter, você, pra sempre aqui Pra me ouvir você dizendo Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Pense direito Eu aqui na solidão e a saudade no meu peito Volta pra mim Não aguento mais Não aguento mais Você nem um minuto mais Quando você tirou a aliança do seu dedo E me entregou Na mesma hora o meu coração desabou Mas eu queria te ter, você pra sempre aqui Pra me ouvir você dizendo Volta pra mim Volta pra mim Pense direito Eu aqui na solidão e a saudade no meu peito Volta pra mim Não aguento mais Não consigo ficar sem você nenhum minuto mais Volta pra mim Pense direito Eu aqui na solidão e a saudade no meu peito Volta pra mim Não aguento mais Não consigo ficar sem você nenhum minuto mais Olha que legal hein, que musicão linda Aê, Eliane Souza Como é que vai menina, tudo bem com você? Tudo bem Aê Tudo bem meu bem Prazer Prazer muito grande ter você aqui Tão longe de você ver, né? Prazer, tudo bem Sabará, Minas Gerais, né? Sabará, Minas Gerais Aê Fala um pouco da sua caminhada Da sua história Muito show em Minas Gerais Isso Vários barzinhos Festas, casamentos Shows na cidade Estamos com esse projeto Essa música maravilhosa Meu amigo Kelvin Fez essa música Me deu pra mim cantar Muito obrigado Tá no clipe, né? Um clipe muito bonito Isso Tem um clipe bacana Rolando nas redes sociais Laini Souza Volta pra mim Muito legal Quem quiser me seguir no Instagram Laini Souza Oficial Que maravilha estar aqui com vocês, viu? Essa minha mora na cidade, Minas Gerais Mais de 200 mil habitantes, né? Sim, é bem grande a cidade Bem grande Muito gostosa Pode conhecer Sabará Sabará é tudo de bom Show de bola Vários artistas Bacana Quanto tempo de carreira? Olha, Cacá Devo ter uns 10 anos Mas tem um ano e meio Que eu tô fazendo carreira solo Eu sempre fiz Back vocal nas bandas Isso Banda Swing do Tapa Grupo Delirô Mania Popular Ascensão e assim vai Hoje eu tô com minha carreira solo, né? Olha que legal Laini Souza e banda Quero mandar um beijo Pros meninos da minha banda Vamos mandar um abraço também Pra O BB Art Hits Lá no Ceará Com certeza Foi ele que descobriu você E mandou aqui Pro nosso programa Quero mandar um abraço Beijo BB Art Hits Moral da Mídia Muito obrigada, meu bem Foi ele que me indicou Falou Vai no programa do Cacá Eu acredito em você Que delícia Eu quero mandar um abraço também Fica à vontade Os meus patrocinadores Os meus patrocinadores Opa Eu quero agradecer A My Story Esse look Que bacana Obrigada, viu gente Fica lá em Belo Horizonte Quero agradecer Educatec Brasil A melhor escola de Sabará Olha que legal Vários cursos Já trabalhei lá também hoje Ele é meu patrocinador Felipe Calil Um beijo Quero agradecer os irmãos Martins A empresa bacana de Sabará Olha que legal A Central Gas Tornado Eventos E um beijo Para todas as pessoas Que me ajudaram E batalharam Para eu estar aqui Quero mandar um beijo também Para o meu marido Toda a minha família Gente, muito obrigado Estou aqui em São Paulo É um prazer Quero vir aqui mais vezes Opa, com certeza Tá bom E finalizando aí Esse novo projeto aí Carreira Sola Quando estiver pronto Já traz para cá Para divulgar aqui No nosso programa Para todo o Brasil Com certeza E para contratar Essa celebridade Como é que faz, hein? É só ligar, gente 9... É... DDD31 Isso, é... 973439492 Vamos repetir, ó DDD É de Minas Gerais DDD 31 973439492 Gente, você esqueci de alguém Você canta assim Muita música Sertanejo Estilo Marília Mendoza Quer fazer uma palhinha aí De alguma cantora Que você sabe Olha, quando eu estou no show Assim, eu gosto muito Das coleguinhas Mas, pessoal Ah, eu estou me sentindo No show da Marília Mendoza Mas eu gosto muito Da Luana Prado também Eu posso dar uma palhinha aqui? Dá uma palhinha Vai lá E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Tô demais Que você, né? Me prenda, me abraça E não saia Aceita esse emprego De cobaia Me prenda, me abraça E não saia Aceita esse emprego De cobaia Aí não tem quem não se apaixone Obrigada Silvio, você está todo arrepiado Obrigada, gente Um beijo Muito obrigado A galera gostaram É um prazer Quero estar aqui mais vezes Cantando nessa casa linda aqui Com certeza Obrigada pela oportunidade Na próxima volta a São Paulo A gente vai agendando aí Uns dez shows Para você estar retornando aqui Maravilha Com a agenda bem recheada Com certeza Nas melhores casas de shows de São Paulo É um prazer muito grande Um prazer é todo meu Um beijo, gente Sabará Beijo BH Aos meus contatantes Muito obrigada Tamo junto e misturado Aí É o programa do Cacá Onde passa as melhores atrações Por aqui aos finais de semana E essa menina Que já é sucesso na boca da galera O clipe dela está bombando Aí nas redes sociais Olha só aí Sucesso dela Acesse aí Porque está bom demais Da conta Olha Eu quero te agradecer Mais uma vez Obrigado pelo carinho Que Deus abençoe Ilumine a sua carreira E quando sobrar Sempre um tempinho Na sua agenda Tiver coisa nova Olha Cacá Estou indo para São Paulo Estou indo aí No seu programa Você sabe que as portas Estão sempre abertas Para você Eeeh Para você E para qualquer pessoa Que está sempre aqui Prestigiando o nosso programa Passando aqui Mostrando o seu trabalho Você é essa pessoa maravilhosa Mais um amigo Que Deus colocou na minha vida Muito obrigada Viu Aê Valeu gente Beijo Vinheta Comerciais Chamada para festas Precisa gravar? Aqui é o lugar Aqui é o lugar Um abraço para a galera Da TV KK Que está divulgando João Maradona Todo o Brasil Extra sucesso Segura essa João Maradona e banda Toma Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto